A gente começa, inclusive, falando logo do Clube de Regatas Brasil. Após 18 jogos, o time perdeu a invencibilidade, mas tá na decisão da Copa do Nordeste contra o esporte. Acompanha! Os torcedores regatianos já sabiam que, em algum momento, o Galo de Campina iria perder. A hora de perder foi agora. Quero ver a decisão agora. Foi um jogo muito difícil, né? Lá na Arena Fontenova, com o apoio da torcida do Bahia. Agora é hora da verdade. O CRB vai decidir as quartas de final em jogo único contra o esporte lá em Pernambuco. Tem que bater o esporte. Tem que ganhar de 2 a 1 do esporte pra criar moral de novo, como a gente vem criando. Esperança de gols dos torcedores está no vovô. É o coroinha, o centravonte, o acelbo. Rapaz, Mário, o Anselmo Ramon não é tão velho assim, não. Tem 34 anos. Agora, se você contar os gols que ele fez em toda a carreira, eu te entendo. São mais de 130 marcados. Só pelo CRB, 23 até o momento. E quem sabe ele não balance as redes na decisão contra o esporte, hein? Agora é recuperar, treinar, esquecer o passado e focar na decisão contra o esporte. Vai o racha agora. Enquanto não chega o dia da final do Campeonato Alagoano, o Clube de Regatas Brasil está focado na Copa do Nordeste, pra tentar surpreender o Leão da Ilha do Retiro. Qual o placar que você arrisca pra esse jogo? Rapaz, é o placar de 2 a 1. 2 a 1 é o placar do jogo contra o esporte. Rapaz, é o placar do jogo contra o esporte.